Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o Diogo do Cobra Kai Games e hoje vou trazer a gameplay completa até zerar do jogo Castle of Illusion de Mega Drive, um classicão. Esse jogo só fui conhecer nas locadoras e só fui conseguir zerar mesmo em emulador. Eu vou trazer um pouco mais de informações sobre esse jogo quando eu trouxer a review de Castle of Illusion de Master System. Agora fiquem com a gameplay, espero que gostem. Fala aí pessoal, vou estar jogando aqui no normal porque o difícil desse jogo aqui é muito difícil mesmo. Eu tenho que treinar bastante ainda para poder jogar e o modo normal já é bem desafiador, né? Comparação aí ao Castle of Illusion de Master System. Então, bora aí para o vídeo. Rápido! Antes que Miss Rabel use seus poderes de ilusão para se tornar igual a Minnie e fazer Minnie ficar feia e má como ela. Você deve encontrar as sete joias do arco-íris. Elas irão te dar o poder necessário para superar Miss Rabel. Mas muito cuidado, as joias são protegidas pelos mestres da ilusão. Ok, velhote. Que tipo de sala está atrás dessa porta? Uma coisa que eu demorei um pouquinho para me acostumar foi com essa bombada dele aqui que é preciso pular e apertar de novo o botão do pulo para você pular. Para pular e dar bundada, né? Que é o golpe que você derrota mais os inimigos é esse golpe aqui. O golpe principal, né? Do Mickey. Ah, porque eu estou acostumado com a versão do Master, né? A versão do Master é... Você tem que pular e apertar o outro botão. Tipo, você aperta o botão 2 e aperta o botão 1 para ele fazer esse golpe. Mas nada com... Nada com um bom treino para poder se acostumar, né? E aí Ah... Tudo bem! Isso é o último... Ah! 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 Eu vou botar a laxagem. Essa parte aqui antes eu não tinha prestado atenção, achava que era nuvens que estavam nuvens negras no fundo e na realidade a fase escurece e aquilo ali na realidade são as folhas das árvores, depois que você tiver com umas 20 maçãzinha dessa aqui você começa a ganhar mil para cada saquinho que você vai ter um, para ter nenhuma missão. Esse choque aqui não tem muito segredo não, eu faço sempre esse, sempre, eu bato nele e vou andando pro lado de cá, aí pulo, solto e bato nele, só repetir e ficar repetindo isso aqui que você derrota aí rapidinho. Esta é a joia vermelha, você está mais perto de salvar a mim. Hum, mais ou menos. Hum. Tchau, tchau. E aí Essa fase aqui eu gosto da musiquinha dela A musiquinha é muito legal Muito bacaninha A versão do Master também eu gosto Essa música aqui É quase a mesma coisa Tchau, tchau. 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 E aí 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Bem movimentado o fundo dessa fase. Esse chefe aqui eu fico só aqui nesse cantinho abaixado, ele não consegue te atingir no canto. Vai dar o... pular no... dar o hit nele. Sem segurar o botão de preferência. Vai ficar até o coleteiro. Vai ficar até o coleteiro. Essa velha laranja resta um longo caminho pela frente para salvar a minha. Beleza. Era para ter dito isso na primeira. Primeira pele. Vamos fazer tudo isso aqui para pegar esses... Esses plantas aqui e esse... Saquinho de bolinho de gude. Não tem nem uma vida. Está na pontuação. O que é que eu tenho que sair? Meio. O armazinho ficava agarrado nessa fase aí, sem saber para onde tinha que ir. Até eu descobrir para onde tinha que ir. Puxo. Puxo. Esses blocos aqui meio que escorregam. Tem que ficar ligado porque qualquer pouquinho aqui você escorrega e cai. Essa água aí te joga para baixo e te mata de vez. Essa parte aqui é chatinha também. Se for pego por essa água aí você é carregado. Tem que ficar ligado lá para trás. Para trás para te atrasar e dar dano também. Viu como escorregou? Puxo. 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 Agora ele é o chefe, esse chefe aqui ó, se ele vier no padrão certinho, é só fazer assim ó, esses dois primeiros aqui no pontinho, aqui você anda um pouco mais para frente, você pula para frente aqui já para... Jogando as bolinhas também, não dá certo, é difícil não esse chefe aí. Isso aqui eu tive o prazer de descobrir os esquemas de passar tudo sem ver vídeo. Igual se fazia antigamente. Se eu vim com uma vida só, com uma knife, aí é complicado. Não dá pra ficar muito bom. E aí A gente vai ver o que vocês estão. Certo. Vamos lá. Vamos lá. a musiquinha aqui fica mais acelerada essa parte aqui é uma joia sem precisar enfrentar um chefe em cada fase dessas aqui agora vai ter duas boias dessa aí aqui é só para poder pegar um um pouquinho mais de pontuação, mas não é obrigatório vir aqui não. E aí 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 Tem que ficar atento, se cair de vez lá em baixo você morre na hora. Essa água envenenada aí. Mata de vez. Estrela, joia nilo. Só falta mais uma joia. Vai buscá-la e salve a mínima. Mata de vez. Essa parte aqui é uma das mais complicadas. Se você não souber o esquema, se você pegar o esquema dela, você... E as vezes você cai lá de cima e vem cair na fase todinha. Embaixo. Se o morceguinho enche o saco nessa parte... Se o morceguinho enche o saco nessa parte... Echemos também, não. Eu não quero ter certeza, mas... Se você não for o que você quiser. Se o morceguinho não dá pra você. Não vou ter certeza. É isso. Então, eu vou ter certeza. É isso. Você pode ter certeza. E eu já tentei um pouco mais de nada. E eu não tenho certeza. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso, eu não vou ter certeza. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para o penúltimo chefe. Aqui você espera ele se aproximar de você. Agora que ele chegar perto, para ele mudar a expressão dele, ele dá uma risadinha, sei lá... Não é risadinha não, acho que vai dar a cara de mal. Aí você pula na cabeça dele, só quando ele mudar a expressão. Aí ele dá uma espadada e você pula na cabeça dele. Você pula antes, ele se defende. Aí quem está mudando é você. Aí, garoto. Essa é a última joia, a joia violeta. Agora, para salvar a minha, você deve lutar contra a Miss Rabel. Boa sorte. Essa luta contra a Miss Rabel é meio complicada. Vamos ver se eu consigo passar ela de vez. E aí, garoto. 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 E aí. Aí. E aí? E aí? E aí? Amorei, papai, papai. Ah, caramba, papai. Um vacilo, acho que era só mais uma. Ah, caramba, papai, 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 papai. Tá zerado, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui e curte aí o final. Comenta aí o que achou do jogo. Vou fazer uma review do Cast of Loose de Master System. Também vou falar sobre esse jogo aqui, mais sobre ele, sobre o remake também. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.